E aí, Priscila, Ju, olha a Léo falando de eu, seja afim, né, climatizada, não é, Climatizada. Gente, por que é que essa galera vai, hein? Ela botou um biquíni, acha que vai pra praia, hein, Jonete? Ela acha que vai pra praia, hein? É, eu tô achando que elas vão pra praia que vão... Hoje é ressaca, viu? Hoje é muita cachaça, né, amigo? Vai, ei, ei! Tá solteira a minha, chana pra Dudu E agora ela se achou quando ela... Escuta, no dia que você não tava aqui, ela foi sozinha pra festa do meu reggae A Priscila foda de cantos dela E por que ele tá assim, Priscila? Sem a quadrilha dela, né? Ela fica aqui É, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, eu vou passar tudo o dia que você não vai, capa, num céu, pá, não vai... João Neto Ó João Neto Vem mamãe Vem Maria Eita Ô Tato Ei Minha feinha Vixe Ai Ara Ei John não passa aqui não Viu John John não passa aqui não John John não passa aqui não Vixe A Yali e ela passam ali padas né Ei Faleta Faleta Será que tu passa aqui minha mãe Acho que tu não passa aqui não viu Ai meu Deus Meus amigos são os melhores Cristal pra cada um que eu faço Olha Vaca 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 aí tem que ir pra cima Vaca 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 Olha o que eu faço aqui Vaca É foda gente Porra Vaca 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 Pai de pantomia Maria gostosa Me abandonou Eita menina como ela está Dá uma voltinha Dá uma voltinha, me mostra o look Dá uma voltinha assim, vai lá, roda Eita menina Olha o marido dela, olha Como é o nome da fruta? Hoje eu botei todo mundo para pagar os seus pecados Que estava devendo Você queria testar quem era seu amigo hoje Que a Léo só quer saber Boninho, se quiser contratação Chama a Júlia para o No Limite Porque hoje vai funcionar Bora, Yala Só estavam vocês dois para trás Cadê? Rebeca Ô Rebeca, aqui do nada sai vaga Não tem as vagas daqui, corre atrás Minha, ela está comendo cacau, hein? Gostou, mãe, cacau? Gostei Me deu um cheiro de ver quando eu vou comendo Me deu, mas é só um pouquinho, sua louca A Yala Me paga No Limite Eu quero ver pulando A Yala, Priscila, Rebeca e Maria A Yala não pode jogar em mim, nina Isso é roubo? Cacau é roubo Tira aí Joga no mato, esconde Lá no mato Lá no mato Vai, mulher Vai, mulher Vai por cima, Priscila Vai, mulher Vai por cima, Priscila Por favor Por cima eu vou cair Pera, irmão Para que mexe, pica Por cima, Priscila Tem um passeio Por cima, Priscila Tem alguém cansado aí? Está cansado, amigo? Amigo, eu consigo caminhar mais 10 quilômetros Eu fui tão lindinha para lá, voltei tão feio Não, eu consigo mais 10 quilômetros de boa, pô Estou amando essa trilha, sério Não fui tão linda para lá, voltei tão feio, bicho Eu tenho que falar para você, né, amor? Não, é que a gente mantém o corpo em forma Não, eu tenho certeza Entendeu? Não murcha a barriga Tudo, não murcha Está cansado, amigo? Ei, espera aí Cansado? Eu achei meio no limite esse seu passeio Gostou? Foi top Passei aleatório Foi top Vai em lugares top, ó É para mim Eu nem chamo Bora ali no Rio É só descer por lado dessa rua O povo quer ir para o soqueiro Oi, você disse, é só descer um traque E a gente aí? Onde é que a gente deu parar? Fica a pega Não foi? Mas quando ele for para Salvador A gente vai parar de ficar E para arrumar para ir uma blusa olha, tá vendo como eu trato minhas vizitas bem trago pro mato, dou jaca subo no pé de coco arranca o coco pra eles olha o que é coco não, mulher, tu não é subir aí juninho olha ele vai pegar um coquinho pra nós fica aí seus bestas vai cair coco na cabeça de vocês olha, caiu um olha aí olha aí eita pega, pega pega, pega pega, pega fala vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto